O riso mais lindo e sapéu, você nos deixou, está agora ao lado do seu melhor amigo que se pode querer ter, Jesus. Ah, e também o colo da mãezinha que cuida, zela e ama muito, Nossa Senhora das Graças. Você deve estar fazendo muito trabalho em sair do céu, jogando bola, empinando pipa, junto com os anjinhos. Jesus precisa dos melhores ajudantes aí no céu, escolheu você e a cantar. A tristeza aperta nosso coração e a saudade vai aguentando a cada dia que passa. Sua alegria vai permanecer para sempre em nossa memória, pode ter certeza. O que nos consola é saber que um dia vamos nos encontrar novamente. Obrigada por ter passado por nossas vidas, ensinando-nos muito neste pouco tempo que esteve por aqui. Desce o seu sem-passo do Inandar, para muita falta, estarão sempre, mas sempre mesmo em nossas orações e nas nossas lembranças. Sejam nossos intercessores aí no céu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.